Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? O DJ é CGC, é o cara sem limite O DJ é CGC, é o cara sem limite As mulherada tá tudo assim, ó Tentando, tentando, peitando cabanaré Tentando, peitando pão Tentando, peitando, peitando rarrega Tá pegando o ar novinho Vuki, buki, buki, buki Tá pegando o ovo novinho Tá pra cabra, essa está pra cabra O dia de dia surge seu frão, cara sem limite As mulherada tá tudo assim, ó Tentando, 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 tentando pau Tentando, tentando, tentando pau Tá pegando o ar novinho O DJ SGC é o cara sem limite O DJ SGC é o cara sem limite O DJ SGC é o cara sem limite